Cidão, eu vou te entregar aqui o troféu de craque do jogo. Fiquei registrado aqui o nosso pedido de desculpas ao Cidão, ao Vasco e aos vascaíns. Nós erramos sim, isso tem que ficar muito claro. Os pedidos de desculpas do Fantástico ontem, hoje durante a programação. É uma difícil história de vida. O meu plano era sair pra rua, fazer uma besteira e, sei lá, arrumar uma confusão pra que alguém me matasse. Um dia que ficou marcado pra sempre na vida do goleiro Cidão. Afinal, não é sempre que você é humilhado para milhões de pessoas pela maior emissora do país. O arqueiro, que já defendeu grandes clubes brasileiros como São Paulo, Botafogo e Vasco, sofreu consequências irreversíveis na carreira após aquele fatídico dia de 2019. Ontem foi dia das mães. E o que ontem foi feito com ele foi uma sacanagem, mas tão uma sacanagem, uma falta de respeito. Aquilo foi tão absurdo que o constrangimento em todos os envolvidos era bem visível. Cidão, eu vou ter que te entregar aqui o troféu de craque do jogo, que foi uma votação feita por torcedores. É uma votação que é feita apenas por torcedores. Foi tão sério que o goleiro até pensou em fazer uma besteira pra que ele acabasse perdendo a própria vida. A Globo, pra vocês terem ideia, fez um pedido de desculpas no Fantástico após tanta repercussão negativa. O que, é claro, não adiantou em nada. Até processo rolou contra a emissora por conta dessa história. E nesse vídeo, a gente vai conhecer o dia, então, que a Rede Globo acabou com a carreira de um jogador. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois eu vim e eu te conto. Sidney Aparecido Ramos da Silva, o Sidão, ele é daqueles raros casos no futebol onde o jogador só consegue despontar depois de mais velho. O maluco teve que comer o pão, o diabo amassou, roeu o osso mesmo, né? Na verdade, ele talvez seja o caso de atleta no futebol que veio a se destacar com maior idade. Já que quando ele ganhou os holofotes, ele estava ali com seus 33, 34 anos. Essa é a idade em que muito atleta já está se aposentando dos gramados. Ele passou por vários times pequenos, como o Rio Claro, Tabuando a Serra, União Mogi, Luverdense e Casa, entre outros, né? Até ele chegar, em 2012, no Aldax, antes mesmo da fusão, né? Que geraria o Grêmio Osasco-Aldax. Não que o Aldax seja grande, mas, principalmente após a fusão, o clube estava disposto a montar um time nos próximos anos que fizesse barulho. E foi isso que aconteceu. Mas se você pensa que o Big Seed, já em 2012, na sua chegada, teve a sua chance aí, finalmente, de brilhar, você está muito enganado, né? A sua real chance só veio em 2016, no meio do Campeonato Paulista, quando o goleiro titular Felipe Alves se machucou. A partir dali, ele fez uma grande campanha junto com o time, que era treinado por Fernando Diniz. Ele se destacou muito, inclusive ajudando a eliminar o Corinthians na semifinal, pegando dois pênaltis. O time só foi parado na final pelo Santos, mas Sidão já tinha conseguido o que tanto tinha sonhado, né? Que é a partir daquele momento, daquele campeonato, né? As portas, então, se abriram para ele, né? Conseguindo elevar o seu patamar jogando em times grandes, né? Como Botafogo, São Paulo e Vasco. Bom, eu contei tudo isso para você ver como o Sidão ralou, né? Para conseguir dar certo no futebol. Com certeza, muita gente em seu lugar teria desistido no meio do caminho, afinal, ele era um jogador profissional. Mas o salário estava muito longe de ser uns seis dígitos, né? Como muitos jogadores de times grandes recebem. Para dizer a verdade, né? Eu tenho certeza que não passava dos cinco, muito menos ali dos quatro, talvez, né? Quatro mil reais, cinco mil reais por mês. Algo nesse patamar, eu diria. Então, ver a humilhação que ele passou em rede nacional é um dos episódios mais tristes e constrangedores do futebol brasileiro. Crack do jogo. Tudo ocorreu após a partida entre Santos e Vasco pelo Campeonato Brasileiro de 2019. E para piorar, era dia das mães, né? O Sidão, na época, ele estava no time Cruz Maltino e o placar do jogo foi de 3 a 0 para o time da Baixada Santista. E realmente, na ocasião, o Sidão não teve uma das melhores atuações, né? Com direito até a falha direta no primeiro gol e a lances bem feios. O Santos, Cabo Sanches, Cabo Sanches, jogou para fora! Na época, e creio eu que tem até hoje, né? Nas transmissões da Globo, todo final de jogo, né? Eles entregavam um prêmio de crack do jogo, né? Para o melhor jogador da partida. Só que tinha um detalhe, né? A votação era feita meramente pelos internautas que acompanhavam o jogo. E por deboche, né? Pela zoeira que os brasileiros tanto gostam, o Sidão foi eleito a vencer esse prêmio com 90% dos votos. Eu lembro de estar assistindo esse jogo e na hora, né? Que viram que isso iria acontecer, já ficou aquele climão. A emissora poderia não ter entregado o prêmio. Ou se fosse dar, dava depois, né? Inventava alguma coisa, sei lá. Até porque todo mundo entenderia. Já que se o prêmio fosse dado para ele, né? Ficaria na cara que não era por mérito do goleiro, mas sim por conta de uma zoeira. Foi uma votação feita por torcedores. É uma votação que é feita apenas por torcedores na internet. É um jogo que foi complicado para você. Uma partida bastante difícil, mas... Fica aqui esse troféu para você. Mas a Globo resolveu seguir o roteiro e entregar o troféuzinho mesmo assim. E o clima, só de ver aquela cena, né? Já dá para imaginar, né? Eu fiquei com dó também da repórter, né? Que, coitada, não sabia nem onde enfiar a cara, né? De tão constrangida que ficou. Já o Sidão, né? Não tinha nem o que falar, né? Depois de levar três, né? Sabendo que não fez uma boa partida, tem que aguentar isso ainda, né? Só pegou o prêmio e saiu andando mesmo. As consequências. Depois dessa cena constrangedora, obviamente o pessoal já caiu matando para cima da Globo, né? Só restou a emissora, então, sair pedindo desculpas e admitir o erro em vários programas de sua grade. Nós erramos sim. Isso tem que ficar muito claro. Os pedidos de desculpas do Fantástico ontem, hoje, durante a programação... Ô, Tandéu, e a gente tem que pedir desculpas ao Sidão, não é mesmo? Sim, claro. Fica registrado aqui o nosso pedido de desculpas ao Sidão, ao Vasco e aos vascaínos. E para que não acontecesse novamente esse ato desagradável, eles mudaram a fórmula da votação para o prêmio. Era o mínimo a se fazer, né? Para evitar mais situações desse tipo, a partir de hoje vai ser assim. O pessoal da internet vai continuar votando e a nossa equipe de comentaristas também vai votar. Assim a gente espera premiar aqueles que tiveram uma ótima atuação mesmo. Mas e pelo lado do goleiro, né? Como que ele ficou depois de tudo aquilo? Bom, depois, né, o Sidão fez mais partidas pelo Vasco, mas a sua permanência na equipe não durou muito e a sua carreira teve uma regressão enorme. No ano seguinte, ele já foi para o Figueirense e após isso, né, ele só foi indo para times cada vez menores. Se ele acha que aquele fatídico prêmio o prejudicou, na sua opinião, com certeza. Isso me prejudicou bastante, assim, prejudicou bastante mesmo. As portas se fecharam. Não, não sei, não. O craque do jogo e pá, pá, pá. E assim, o ano foi passando, eu fiquei um ano todinho parado. Ele viveu uma difícil história de vida. O meu plano era sair para a rua para fazer uma besteira e, sei lá, arrumar uma confusão para que alguém me matasse. E isso marcou tanto o atleta que em 2020 ele resolveu entrar com um processo contra a Globo. A emissora perdeu em todas as instâncias esse caso, já que mesmo depois de perder nas primeiras, ainda tentou reverter a decisão. No final das contas, o canal teve que pagar ali mais de 60 mil reais ao jogador, né, se for contar ali todos os gastos e juros do processo. O que nem foi tanto assim, né, a gente sabe, para uma emissora tão gigante, né, que é a Globo, pagar 60 mil é bobeira, né, velho. Eu já tive que pagar mais do que isso aqui em processo de internet, né, imagina processo de rede Globo, né, cara. Bom, o último clube de Sidão foi o Azuris, né, o time do Paraná e hoje com seus 41 anos ele continua treinando firme para manter a carreira em 2024. Apesar dessa humilhação pública, o goleiro hoje vive bem, né, ele é um vencedor no esporte, né, está longe de ser um craque de bola ali, é um goleiro acima da média, mas a sua história de vida, né, e o que ele conquistou mesmo depois de tantos precalços pelo caminho, né, não é para qualquer um, né, e é de se admirar e vale a pena ser contado aqui pela gente. Hoje eu sou bem realizado, eu sou bem feliz com tudo que Deus me abençoa. Tem um vídeo lá no canal do Cartolouco, né, que foi até da onde a gente tirou algumas informações para esse vídeo aqui, que ele fala muito mais sobre a sua carreira, né, dá alguns relatos bem bacanas também, da sua vida, de tudo que aconteceu com ele por conta desse prêmio, né, que ele recebeu também, então dê uma olhada lá nesse vídeo do Cartolouco aí para quem se interessou aí pela história, beleza? Mas e aí, vocês se lembravam dessa história, né, onde a nossa amada Rede Globo ferrou com o Sidão? Vocês estavam assistindo o jogo na época também? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Comenta mais aqui mais algum caso em que a Rede Globo complicou a vida de alguém, né, a gente tem um vídeo aqui das vezes que a Globo tomou processo, né, e isso aqui dá até para entrar numa parte 2 aí que a gente foi fazer, né. Se tiver mais algum, comenta aqui embaixo, né, lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Até o próximo, tchau!